6 de maio de 2021, nós estamos nas ruas, o que ninguém fez no Ipiranga região, ninguém, tá? Dom Macário, aonde por décadas era descarte de lixo, tá aí ó, vai ser todo cercado de malucão e vamos dar pros moradores dignidade, lixeiras, dignidade, lavagem de rua, desentupimento de bueiros E estamos fazendo a limpeza aqui ó, nós vamos fazer calçada nova e essa área vai ser toda a área verde Toda a área verde pra criançada poder brincar, vamos pôr uns equipamentos também pra criançada, tá? Isso que é importante, não adianta você só impedir as pessoas de fazer, tem que também dar as condições pra elas poderem brincar E nós vamos fazer isso, cadê as meninas aqui? As meninas do Boqueirão aqui, toda a turma, tá? Estão felizes? Tá bem? Ou seja, o que ninguém viu na história, tá vendo agora É a zeladoria na região Porque se a sua verdade não for a minha verdade, fica com entulho, lixo e abandono Agora se a sua verdade for a minha, a verdade da verdade tá aí E aí E aí E aí Obrigado.